A farsa dos 20 centavos é a tragédia do PLP 12 de 2024. Há um erro de leitura generalizada nas esquerdas sobre os protestos e eu vou meter a colher aqui nesse assunto. Uma parte acusa os motoristas de alienados que lutam contra os seus próprios direitos. É a história da barata que defende o inseticida. Uma outra que se diz radical quer parecer solidária e se coloca ao lado deles, mas não vê que está ideológica e concretamente muito distante da política real. Eles estão protestando basicamente por dois motivos. O baixo valor da hora, no projeto de lei do governo que busca criar direitos mínimos para motoristas de aplicativos. E número dois, eles não querem pagar imposto. Ninguém quer, na verdade. A verdade é que a massa não quer proteção do Estado, limitação de jornada, carteira assinada ou coisas do gênero. A lógica deles é a lógica do mundo em que eles vivem. Puro suco de neoliberalismo. E não são só eles, hein? Tem professor que pensa exatamente assim até dentro da universidade. Preferem o dinheiro na mão, na hora, limpo, tem que pagar boleto, todo mundo tem. Vivem a lógica do um dia de cada vez. E o futuro? O futuro entregam a Deus. Não se muda essa mentalidade da noite para o dia. São décadas, décadas imersos, todos nós, nessa ideologia burguesa, liberal, neoliberal. A teologia da prosperidade e graça na escola, nas igrejas, no trabalho, na mídia. Além do mais, a questão não é só ideológica. Os motoristas estão fazendo cálculos e concluindo que o PLP-12 é péssimo para eles. Ao mesmo tempo, o PL tenta garantir um mínimo após anos de precarização do trabalho, iniciados lá no golpe ainda contra a presidenta Dilma. É bom a esquerda ligar o alerta, principalmente a esquerda petista. Pode tomar um baita de um tombo achando que vai surfar na onda de uma categoria dominada pelo discurso da direita. 2013 está se repetindo, só que dessa vez como tragédia.